Eu só queria aproveitar para reclamar da prefeitura, o site, por exemplo, do plano de imunização de Maringá, ele está quebrado, você não consegue entrar, falta uma letrinha lá, mas você está quebrado, você não consegue saber e ele não oferece a opção de saber o percentual de pessoas vacinadas. A gente tem que seguir pelo tal do vacinômetro, que só está à disposição no link dele, só ele, só no dia, você não pode fazer comparação porque não tem, então essa parte está muito falha da prefeitura, na hora de eles corrigirem, para você ter esses acessos. Obviamente existem outros sites, como o da 15ª Regional e o da UEM, que permitem fazer esse tipo de comparação. Mas em relação ao vacinômetro, só para ter uma ideia, você considera que a pessoa foi imunizada quando ela recebeu duas doses, que é o que determina. Todas as duas vacinas que a gente está usando aqui em Maringá são de duas doses. Então, para ter uma ideia, o último boletim do vacinômetro deu como novos vacinados, Paulo, 2.551, mas de segunda dose, 27. Então, estamos longe ainda de terminar essa primeira fase, que envolve idosos e o pessoal profissional da área de saúde.